ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Quadrilha suspeita de roubar e adulterar motocicletas é presa na capital. Obras de manutenção da BR-319 continuam suspensas e transporte de passageiros é interrompido. Garota de programa suspeita de furtar lojas é morta no centro de Manaus. Menino de 9 anos morre atropelado no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Atraso marca dia de provas do sistema de ingressos seriado na UEA. E ainda uma joia da arquitetura na reportagem especial da série Amazonas Terra da Gente, tudo sobre o mercado Adolfo Lisboa. Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma quadrilha suspeita de roubar e adulterar motocicletas foi presa. O grupo usava a internet para vender as motos. Foi por meio de denúncias anônimas que a polícia conseguiu chegar até a quadrilha. Ao todo, cinco pessoas foram presas em flagrante. Entre elas, Felipe Almeida dos Santos, de 22 anos, o chefe do grupo, e a namorada dele, a jovem Késia Fernandes dos Santos, de 19 anos. Os bandidos adulteravam motocicletas roubadas no loteamento Castanheira, no Zumbi 2, na Zona Oeste. Chegando no local, nos deparamos, inclusive, com a quadrilha remarcando três motos. Ela foi presa realmente em flagrante. Vários têm passagem pela polícia. Três deles são foragidos da polícia. E ontem conseguimos realmente tirar isso de circulação. Depois de receber as motos roubadas, eles renomeavam o chassi dos veículos. Só este mês foram mais de dez motocicletas adulteradas. Depois disso, eles revendiam os veículos em sites na internet e em classificados no jornal, por um preço bem abaixo do mercado. Para fazer um bom negócio, não há atalhos. A pessoa deve verificar a documentação, verificar a situação do veículo junto ao Detran. O que ocorre? Muita gente compra um valor, as motocicletas, por um valor muito abaixo de mercado. Não se preocupam em legalizar a motocicleta, em ver a documentação. Não é uma simples prisão. Nós estamos tirando do meio de circulação uma quadrilha especializada, daí a importância da situação, especializada em remarcar, em clonar veículos. Além do bando, outros dois homens foram presos. Eles estavam com motocicletas roubadas. Todo o grupo foi autuado por receptação de veículos roubados. Já os cinco membros da quadrilha também responderam por adulteração e falsificação. Na tarde de hoje, uma garota de programa que cumpria a pena por furto foi morta a tiros no centro da capital. Foram dois tiros, um no pescoço e outro nas costas. O crime foi às duas e meia da tarde na rua Visconde de Mauá. Edijane Barbosa da Silva cumpria a pena em liberdade por furto na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Trabalhava como garota de programa e era usuária de drogas. Todo sábado ela vinha cumprir pena aí. Agora o motivo de matar ela hoje, não sei. Eu não sei se ela foi assaltar alguém, não sei. Esta senhora trabalhava com Edijane e diz não saber o motivo do crime. Nós estávamos dançando, eu e ela. Aí ela me chamou para ir lá para cima com ela. Aí eu disse que eu não ia. Aí ela me adulou para mim e eu disse, não, não vou não, vou ficar aqui. Aí ela foi. Quando ela veio, ela já veio correndo de lá, já com um tiro nas costas e no pescoço. Aí ela veio correndo e caiu bem aí. Aí ela morreu. Com ela foram encontrados dinheiro, uma faca e droga. Por causa do assassinato, o trânsito ficou complicado na área. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O transporte de passageiros para o Maitá pela BR-319 foi suspenso temporariamente. As condições da estrada continuam precárias e as obras de manutenção suspensas por decisão da Justiça Federal. Quem vem em busca de passagem se preocupa com as condições da estrada. Algum acidente na estrada, alguns buracos. Perigoso, né? As empresas que trafegam pela BR-319 suspenderam a venda de passagens para o Maitá por alguns dias, devido às chuvas e às condições da rodovia. Mas a rota pode voltar na semana que vem. As obras de manutenção da BR-319 continuam suspensas por determinação da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. A licença foi concedida para obras de conservação da estrada, quando na verdade o serviço que é necessário e que estava sendo realizado não é um serviço de conservação, e sim de reconstrução da rodovia. Foram constatadas irregularidades e danos ambientais no trecho entre Manaus e o Maitá. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes diz que em 10 anos foram gastos 80 milhões de reais com estudos de impactos ambientais para as obras de manutenção da rodovia. O DENIT tenta derrubar na Justiça, eliminar que suspendeu os serviços. O superintendente do DENIT no Amazonas preferiu não gravar entrevista. O movimento a favor da recuperação da BR-319 ganhou força depois que as empresas começaram a fazer o transporte de passageiros. Mas as condições da estrada ainda são ruins. Além dos buracos, as pontes de madeira precisam de manutenção. Este acidente foi registrado em setembro. Nas últimas semanas, dois ônibus de empresas diferentes também se envolveram em acidentes ao tentar cruzar um trecho. Nesse, o ônibus chegou a tombar. Mas os passageiros não estavam dentro. Ontem, em Brasília, a senadora Vanessa Graziottin reuniu com o comandante do Exército Brasileiro. Ela vai apresentar uma emenda parlamentar para conseguir recursos. O dinheiro deve ser usado na construção de uma base do Exército. O objetivo é fiscalizar a estrada para evitar crimes ambientais e garantir a manutenção da rodovia. Daqui a pouco, criança morre atropelada na zona leste da capital. E ainda, candidatos chegam atrasados e perdem provas do CIS, o sistema de ingresso seriado da UEA. Até já, já!